As crianças da rede de educação infantil da creche Sara Jennifer, juntamente com os professores e educadores, realizaram na manhã desta quarta-feira, dia 6 de setembro, um evento cívico em comemoração à independência do Brasil. As crianças encenaram em teatro a independência do Brasil e também cantaram os hinos nacional brasileiro e o hino da independência. A professora Maria do Socorro, que é idealizadora do projeto Minha Pátria, estará trabalhando com as crianças todo o mês de setembro, ensinando-os e apresentando a importância da independência. Sim, é o projeto sobre a pátria, o nome do nosso projeto é Minha Pátria. Esse projeto, o objetivo dele é trazer para as crianças a história do Brasil, a história da nossa pátria, da independência, mostrar para eles como é que é a história, as cores do nosso Brasil, qual o significado das cores, da bandeira, as nossas bandeiras do Mato Grosso, do Confresa e do Brasil. Então, isso é importante porque faz crianças crescerem conhecendo a história do Brasil. Então, na educação infantil, eles já conhecendo um pouco dessa história, um pouco da história do Brasil, já é importante que eles cresçam sabendo e vendo a importância da nossa história, do Brasil. E, sim, apesar de tudo que está acontecendo acerca do nosso Brasil hoje, mas nós temos que plantar nas crianças uma esperança, que eles vejam o nosso Brasil como as nossas belezas, o lado bom do Brasil. Porque tem, sim, o nosso lado bom, as belezas do Brasil, as cores, o nosso hino, que significa para nós o nosso símbolo da nossa nação. Então, é isso, 7 de setembro, é você resgatar com as crianças o significado dessa data tão importante para nós, que é a nossa independência. Então, não só amanhã, 7 de setembro, nós vamos falar sobre a pátria o ano todo e o mês todo. O nosso objetivo é, no final do mês, fazer uma culminância com eles, estar trazendo para eles tudo que nós trabalhamos durante todo o mês de setembro e estar trabalhando em conjunto, assim, a escola toda, tanto professores, coordenadores e diretores, também estar mostrando para as crianças e trazer também para o público, para a comunidade escolar, assim, o significado da pátria. Então, o nosso trabalho é em prol, assim, de trazer mesmo essa beleza, o significado da nossa pátria amada.